Olá bom dia boa tarde boa noite no céu está vendo nosso vídeo aí seja bem-vindo ao nosso canal Mega probabilidade e aquele abraço a todos do canal então sempre com a gente aí os amigas também um forte abraço a todos né sempre com a gente aí firme e forte você que tá chegando aí seja bem-vindo ao nosso canal né se você gostou do vídeo aí se inscreva e a Mega sendo o ganhador ganhou aí deixa eu ver aqui o de São Paulo né levou esse grande prêmio aí e estamos aí já para o concurso 2.535 com 43 milhões né e já foi com prêmio alta aí já né e vamos aqui para a nossa resenha aqui do concurso anterior né concurso 2.534 o resultado aí foi 28 36 39 44 56 e seta e o nosso análise 23 dezenas 28 36 e 39 né Oi e aqui as mais possa 35 a 36 né também da 39 aqui ó tá 48 a 39 né também posso dar a 39 que o nosso professor vai ver a 28 e próximo aí a dezena próxima aí e vamos ver a dezena deixa eu ver atrasada né atrasada de concurso e a dezena 39 né mais uma atrasada o concurso anterior não tinha vindo nenhuma né o concurso anterior tá indo mais dezenas dos concursos anteriores né faltava de duas de uma né o concurso aí voltou até quatro né o início agora vem mais uma atrasada aí e o nosso palpite não vem aí não é desculpa né um tempo aqui não vem nenhum e vamos lá na resenha da tabela da visão vamos lá e o leite que a tabela da visão do concurso de 1534 e o resultado foi 28 36 39 44 56 e 60 e o nosso palpite seja dezena 36 ela aqui na vertical e o diagonal e o leite que a resenha do concurso anterior a tabela da cena né resultado foi o concurso foi 28 36 39 44 56 e 60 o nosso palpite né nos concursos também não consegui pegar nenhum né vamos ver onde é que mostrou na tabela né se mostrou uma dezena aí e vamos ver se ela 28 mostrou né 28 28 tá mostrando não né os concursos de outra uma faltando bastante né mas com o terceiro concurso aí né a gente tá vindo duas dezenas e três dezenas também dentro vamos ver a 36 né a gente está mostrando e se é que não é diagonal né e se tiver a 46 né vem próximo tem que ser bem próximo ainda a minha da 039 né bastante evidente né a semana 12 né 6 e 39 e vamos ver a 44 né essa lá tá mostrando próximo 44 também não tá tão evidente né tá mostrando não tá mostrando não vamos ver a 56 56 né que sempre tá presente aí né sempre surgindo aí 56 não mostrou né também a 60 não vamos lá na resenha da tabela da chave do concurso 2.534 resultado foi 28 36, 39, 44, 56 e 60 os nossos palpites aqui no palpite 2.539 né consegui pegar um aqui foi a 39 tinha pegado na audição tá né deve ter bem próximo aí né 39 vamos ver se mostrou algumas dezenas aqui essa 28 mostrou 28 28 não tô mostrando vamos ver se a 36 também a gente sei aqui na diagonal né mostrando também na diagonal embaixo diagonal e a 44 né só não tá mostrando 56 a 56 a 56 ela tá mostrando aqui mas tá tão evidente na diagonal né a gente tá mostrando aí né também próximo a 60 69 então fica evidente vamos lá pro concurso 2.535 né vamos lá vamos lá o lance que é o quadro da mega probabilidade do concurso 2.535 o nosso palpite pessoal também aqui é a dezena 7 12 35 40 43 59 e o nosso análise pro coluno né coluno temos a dezena 11 colunas 31 41 41 51 coluna 2 temos aí a 12 que é o nosso povo pessoal 32 42 52 coluna 3 temos a 3 33 43 nosso povo pessoal coluna 4 né temos a 24 34 54 coluna 6 temos a 15 25 35 é o nosso povo pessoal e 55 coluna 6 temos a 6 26 e 46 coluna 7 temos a 7 que é o nosso povo pessoal 27 37 47 57 e coluna 8 temos a 38 48 58 coluna 9 temos a 9 19 29 49 49 59 o nosso povo pessoal quando temos a 10 20 40 e 40 nosso povo pessoal e 50 né acho que o concurso 3 ouviu uma dezena 3 vai falar 39 né e também escolha as respostas nosso povo e aí sai dois três também próximo né também também quando o concurso 3 ou né também sai descenas bastante próximo também quando não repete né repete dois também um concurso e só lembrando né este concurso aí estamos no feriado aí dia de finados né foi adiado aí por dia 3 quinta-feira né vai de feriado aí de finados e aquela boa sorte a todos nós né Deus abençoe a todos nós né grande prêmio aí e vamos lá na tabela da visão do concurso de 1535 nosso meu palpite é 034 pequeno horizontal 45 horizontal também próximo aí né acima e abaixo 41 diagonal 37 37 na diagonal palpite 2 peguei a 59 na diagonal 52 52 52 diagonal 17 17 na diagonal 29 29 deixa eu ver peguei aqui abaixo na diagonal palpite 3 peguei a 57 diagonal 51 diagonal diagonal 16 na vertical diagonal 48 48 deixa eu ver diagonal palpite 4 peguei a 47 7 aqui na vertical 28 28 na vertical a 54 e a 54 peguei aqui na vertical e a 27 27 na vertical palpite 5 peguei a 56 na horizontal a 18 diagonal diagonal 28 e a 23 na horizontal 12 12 na horizontal palpite 6 e a 38 38 deixa eu ver aqui na vertical peguei aqui na vertical 58 peguei na vertical 15 15 na vertical também posso dar 16 aí na vertical 49 29 na vertical e aquela boa sorte a todos nós olá isso aqui é a tabela da cena do concurso de 1535 nosso primeiro palpite é 32 peguei na horizontal 58 58 na horizontal aqui bem no meio né 31 31 horizontal 46 horizontal 34 34 34 deixa eu ver 34 34 aqui na horizontal o palpite 3 peguei a 43 43 43 a 43 peguei ela aqui na diagonal 35 horizontal horizontal e 41 mas só aqui na horizontal também próximo a 43 né vê acima aqui tá mostrando a 41 a 19 na vertical e fica o seu critério isso aí né os palpites conseguem pegar a detalhe dois que eu consigo pegar nem oi né mas também acho que mostrou foi duas foi três não tem nada né menos concurso aí ela apontou abaixo agora tá apontando mais um pouco né os concursos também agora estão mais complicados né estão vendo só a dezena recente dos concursos né ele não tá mostrando né ele mostra um dos também dos concursos anteriores né e vamos ver onde é que tá mostrando mais dezenas aqui né como é que é 49 tem mais 16 né 26 52 24 né 12 também 42 tem uma 14 ó tem uma 14 ó tem uma 14 ó 14 aí né 27 37 né 13 12 novamente 25 né nosso palpite 2 né de fregada aqui também tá mostrando na diagonal 59 também ó vertical 17 né 51 54 54 54 novamente e deixar aquela boa sorte a todos nós aí né Deus abençoe todos nós e vamos na tabela da chave e ele tá preparando algo maravilhoso para nós aí né e aqui na tabela da chave no concurso de 1535 primeiro palpite a 31 peguei na horizontal 35 na horizontal 46 46 na horizontal palpite 2 peguei a 48 deixa eu ver na horizontal 52 a 52 a 52 peguei lá que na horizontal 19 19 19 vou pegar aqui na diagonal e tá mostrando na vertical o palpite 3 peguei a 27 na horizontal 53 na horizontal 34 na horizontal e fica o seu critério escolher e fica o seu critério escolher que você vai nos palpite né para você ver a sua intuição e vamos ver a dezenas que estão mostrando aí né temos a 54 né também a 43 57 né 27 a 27 aqui nosso palpite 3 né acho que ela aqui tá mostrando na diagonal novamente temos a 29 né a 25 né 58 38 também 48 tá aqui tá aqui nosso palpite 2 então aí temos a 49 31 né também tá mostrando aqui né tá nosso palpite 1 né também tá mostrando assim tinha pegadada aqui né tá mostrando abaixo aqui ó temos a 15 aqui né 45 14 32 53 37 também né 17 11 né também tá boa também né e aí tem uma amostra 57 28 né só pode tá retornando aí né queria agradecer a todos até agora no final do vídeo com a gente aí né então sempre aí firme e forte você também caixa e ser bem-vindo um veja um ótimo se é uma ótima semana eu vou usar isso também né um ótimo feriado né também dia de final né seus ente querido e quem perdeu também já perdi minha mãe né e se deu umas E é isso aí, né? Vou ficando por aqui, um ótimo abraço a todos aí, né? Também, estamos chegando aí E valeu, né? Isso aí Só lembrando também, né? Que vai correr quinta-feira, dia 3, né? Porque essa semana temos este feriado aí, né? E vou ficando por aqui E valeu, pessoal E valeu, né?